Bora lá fazer a questão de número 147 do Caderno Amarelo do Enem 2020. Vem comigo, bem tranquila essa questão, tá? De boa mesmo. Olha aí na sua tela. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Austrália, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina esculpida o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Então está aqui, o carrinho de Fórmula 1. Legal. O que vai interessar mesmo está aqui agora. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? O que é o micrômetro? Está aí. Ele foi generoso e falou para a gente. Micrômetro é a milionésima. Milionésima vem de milhão, né? Parte de 1 metro, né? Como o carrinho tem 100 micrômetros, então vamos ver aqui o tamanho dele. 100 micrômetros. O que é micrômetros? Milionésima parte do metro. Então ele é 1 metro dividido por 1 milhão, né? Milionésimo é isso. É você dividir por 1 milhão. Cuidado para não confundir com milésimo, que seria dividir por mil. É milionésimo, tem a ver com milhão. Dividir por milhão. 1 milhão tem 6 zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode cancelar aqui 2, ó. Tchaco, 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 tchaco. Vai ficar tão somente aqui 1 sobre esse 1 aqui seguido de 4 zeros, né? No caso é 10 mil. Mas nem precisa pensar que é 10 mil, não. Vamos botar a notação científica logo. Como tem 4 zeros, a gente joga 10 à quarta e aí sobe, né? Propriedadezinha, pessoal. Para jogar isso aqui para cima, você tem que mudar o sinal do expoente. Fica 10 a menos 4. Isso está aqui na letra C. Mas, Paulo, tem 1 na frente multiplicando. É porque colocar na notação científica, tem que ter um número na frente ali multiplicando mesmo. A gente bota 1, sem problema, né? Multiplicar por 1 não muda nada. Continua a mesma coisa, né? Então, está aí. Questão feita. Espero que tenha ficado claro para você. Como eu disse, era bem tranquila. Beijo grande no teu coração. Até o próximo vídeo. Valeu. Antes de ir embora, dá aquela moral. Curte aqui o vídeo. Verifica se está inscrito. Se não estiver, inscreva-se. Tamo junto. Valeu, pessoal.